O que é que eu conheço esta música? Não é mesmo, não me acredito. Não me acredito que é mesmo. Foda-se, mano. Eu saí há dois anos, caralho. Eu saí há mais dois anos, caralho. Porra! Ei, como caralho. Estás a ver uma caneca em meu nome? Quem é que disse isso? Dois, três gajos. Caralho. Ah, eu vou estar no meu conduto. Ai, pera, eu tenho que estar no Discord para falar. Não estou a entender. Ei. Opa. Boas, como é que é? Boas, como é que é? Tudo ou o que é? Olha, cá estamos andando, pá. Olha lá, vocês por acaso não têm 20 euros que me empreste para comer uma sonda. Olha, eu tenho aqui, homem. Eu dou mais. Ai. Então, como é que é? O seu contribuinte aí. O meu contribuinte? Porra é que pudeste tocar o vosso errote? Sei lá, caralho, pá. O meu contribuinte não tem nada. Não tem telefone, não tem nada. Nem carteira, nem cartão. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada no bolso. Não tem nada no bolso, rapaz. Ah, minha querida. Não te lembras de mim, não? Eu? Sim. Sou o Fernando. Quando é que estás os reis? O quê? Sou o Fernando. Ai, até ela está a maljar muito. É um bocadinho andando, sim, mas não o conheço, não. Até não dá-se de cantar os reis comigo? E para não, e para não, para a escola? Oi. Oh, que caralho. Tu não és a Cláudia? Não. Como é que te chamas? Eva. Eva? Eva? Sim. Claro. Já não te lembras do interesse, acho que uma bubadeira vinha. Até não é 20 euros, não? Agora não tenho na mão, eu mandei-te por contribuinte. Diz que ia aceder a outro telefone. Tenho na mão. Quando tiveres telefone. Olha, está aí uma boa oportunidade para me dares um telefone, se for possível ou não. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, por acaso só tenho um aqui. Ei, com caralho, me acredito. Só tenho mesmo um. Pô, tens mesmo estilo larápio. Não tens de roubar um telemóvel para mim, não? Espera aí que usei a jadão. Ai, não é F8. Não é F8? Posso ser que estão todos fodidos. Já está para passar nesta. Ah, foda. Eu posso dar-me, toma. Ai. Como é que é? Accepta. Toma. Como é que é isto, caralho? Opa, estou todo fodido. Como é que é? Eu já estou aqui. Não estou a entender. Obrigado. O que é isto? É um iPhone? Tem que ser. Tem que ser um iPhone dos novos, ah. Alô, alô. Ok. Categoria. Então, onde é que é agora o iPhone? Onde é que eu vou ao telemóvel? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É lá. Boa noite. Boa noite. Só vamos embora. Foi um prazer, senhor. Um prazer. Olha essa. Na cama é um prazer. Prazer. É lá. É, pá, igual ao meu, caralho. Agora também tenho iPhone. Olha aqui. É, pá, gostava de me aconselhar esta merda no servidor, pá. O que é que há aqui? Jogos. É que não é um chupador, ah. Ah, pôs. Olha. Instagram. Pumba. Há, pôs. Há, pôs. Ai, Jesus. Não é uma caralho. Tinder, é. Bota. Deixa nesca. Eu preciso ver aquilo. Oh, olha o WhatsApp. Pumba. Ai, com caraca. Há, pôs. Youtube. Há, pôs. Eu acho que estes não ficam bem. Diga, diga. Quero que eu dê a minha opinião. Olha, ficam bem, sim, senhora. Até lhe digo. Eu não sei. Fica muito giro. Vocês são um gangue, não? Sim. O que há? Partiu os braços. Das gomas. Só se falar das gomas. Aí eu partiu os braços. Chico-atres. Oh, caralho. Tenho das calças. Eu quero dinheiro. Arranja aí. Põe uns sapatitos. Ah, fulido. Muito rasguinha. É para o clube de teus. Já me virou a Tinder. Logo, inregistrar. Dinheiro, senhor. Ah? Precisa de dinheiro? Eu, por acaso, precisava, porque eu vou na rasguinha de dinheiro. Vamos ver. Ah, é? Ai, perdão. Ei, caralho. Epá. Esquece isso. Oh, papo, meu Deus. Oh, senhor, venha cá. Não, não, não. Está bem, está. Não, não, deixa eu estar, deixa eu estar. Deixa eu estar. Eu peço em crer, senhor. Peço imensa desculpa. Então, senhor, eu não vou fazer queixar a polícia, não, vixe. Ah, não faço por favor. Não, não, claro, não. Está ajeitado. Me lhe ajudá. Diga lá, então, que eu levo tanto para cima. O meu o quê? Onde é que eu tenho o... O seu número do cartão da conta, senhor? Pois, ah... Caralho. É o... Quer ajuda? É o... É o posto. Mostra aí o seu telemómetro. É o 1882. Está a ver? É se um crise a ceder à conta. Ah, esteja à vontade. Fico descansado. Como é que tu te chamas? Kate. Olá, Kate. Deixa aí no seu multibanco, no seu MBOA, se recebeu, por favor. Ah, claro. Vou ver, então. Deixa-me cá ver, então. Ah, como é que eu vou aqui? Ah, o banco, não é? Banco. Certeza que recebeu, que eu enviei. E me enviou, mê? É... Quanto é que me enviou? Enviei algum, senhor. É que eu nem noto a diferença, que eu tenho 80 milhões. Olhe. Pronto, olhe. Estou a brincar. Quanto é que me deu? Quanto é que me deu? Quanto me deu? Quanto me deu? Quanto me deu? Já disse, senhor. Não ouvi, não. 100 mil euros? Ai, Jesus. O que é que tu fazes da vida, Alarapia? Hã? Sim. Ai, Jesus. Estou a te ver. Olha lá, meu coi. E comigo, ver o meu trabalho? Até não quero, claro que. Apanha lá, acompanhe. Opa. Nós estamos a faturar. Você não tem medo de nada, por não? Não, não. Apanha lá. Pois, está tudo ou quê? Está tudo impecável. Ora, não é nada. Também estou obrigado. Cá, entro? Claro, claro que entro. Já foste. Não queria dizer nada, mas já foste. Então, olhe, se calhar eu vou... É o meu pé. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. Como é que eu tiro o telemóvel da mão, caralho? Posso ir, também? Pode. Entrem, por amor de Deus. Ah, está bom. Vocês são uns homens ou são uns ratos? Até, mas olha lá, e agora... Caralho, não consigo pôr o cinto. Olha. Já me fodi. Pronto. Quer ajuda? Ó, prima, é para rabotar. Vou atrás com ela. Ó, caralho, é que o cinto... Baixas as mãos, senhor. É que não estou conseguindo pôr o cinto, pá. Está encravado. Foda-se. Olha aquela loja que... Como é que chamas? Que bonito. Como é que chamas? O nome daquela loja. Como é que eu me chamo eu? Não, estou a falar com ela aqui atrás. Ah, com ela. Kate e o senhor, como é que se chama? Eu? Os dois. Estamos a gravar. Diga. Está a gravar? Não, por quê? Ah. Com o que é que estou a falar? Eu? Com a Kate. Kate, é isso. E o senhor? Oh, se isto for armadilha. Padre Luís Pedro Paulo. Padre? Padre? Você é ali o padre daquela igreja nova? Sou, sim, senhor. Cheguei agora. Sou padre da Paróquia, do Paróquia de Paulo. Sou, sim, senhor. Oh, Kate. Espero que isto não seja pegadinha, meu. Não, este é o meu local de trabalho. Eu vou-vos apresentar aos meus primos. Olha aqui. Ah, você... O Hakuna está aqui. Um trabalho aí com ele. Claro, está. Está aqui. Ah, eu conheço. Já estou vendo onde é que eu estou também. Ah, pois estou. 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 Eu queria fazer parte, meu, do grupo. Outra foda. Onde é que é? Onde é que está a máscara aqui? Onde é a máscara? Como é que é? Você não trouxe, no favor, senhor. Boas, padrões. Olá, está tudo bem? Está tudo. Obrigado. Tirem as armas, tirem as armas, por favor. Porque senão os senhores ficam... Pronto, é aqui que eu trabalho, senhor. Eu sou a patroa disto. Pronto, prazer. Ah, prazer, prazer. Boa. Vocês são gangue, é isso? Eu mando nestes todos e mais alguns. Vocês, vocês... E é possível fazer parte do grupo, Keito? Oh, senhor, acha que isto é assim? Não é assim, não é claro. Tomara tu me bajar uma bala no focinho deles. Guarda a arma, por favor. Guarda a arma, por favor. Eu posso pôr uma máscara também, não? Ferreira, guarda a arma, só, por favor. Ó, Ferreira, não me estás a conhecer, pá. Sou o padre Luís Pedro Paulo. Olha, veja aqui, senhor padre, no bolsinho se tem uma mascarazinha. Uma máscara, uma máscara. Veja se tem aí no bolsinho uma mascarazinha. Uma máscara, pois, no bolso, não é? Já não tenho, estou claro. Então, pois, não tenho não. Não está no bolso, não. Mete logo a máscara. E você, também não mete porquê? Para estar a falar aí. Não pode falar assim com o padre. Deixe lá, o padre não precisa de máscara. Ora essa, pelo amor de Deus. Ai, não, claro. Hoje é dia de golpe. Eu tenho aqui um primo muito educador. Que é tratado a saúde dele, senhor padre. Ai, não, não. Deus, 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 estou sofólogo. Obrigado. Eu, afinal, não sou padre. Olha, eu vou lhe dar aqui uma coisinha. Venha aqui. Eu vou aqui dar-lhe umas comidinhas boas. Umas comidas? É que eu não como no focinho, não. Eu? Toma lá, senhor padre. Ai, que luxo. Olha que maravilha. Ui, com barramiz e o caralho. Foda-se. Ah, muito obrigado. Isto é o que é que você me deu aqui neste saco? Veja. Come isso, come. Come isso, come. Deixe pensar que isso é hóstia. Mas como aonde, caralho? Como no focinho, não? Não, senhor padre, você queria saber onde é que eu trabalhava. Está aqui o meu trabalho. Ei, mas isto é drogas ou é? Ou é o quê? Quer vir cá ver o que é que é? Venha cá connosco. Ah, bom, claro. Venha cá. Ah, isto é cheiro à cozida portuguesa, não? Sim, sim. Ui, que maravilha. Só que eu não posso comer já, que isto dá uma caganeira. Vou cozinhar português. Isto é tudo seu. Estas carrinhas, isto é tudo... Claro. Sim, já agora você namora, tem esposo ou... Ah, senhor padre, também acho que já quer saber demais, não é? Não, é porque fazia já o casamento. Fazia-se o casamento e era contratado. Ah, não se preocupe. Eu, mas eu noto que você não está muito apaixonada por ninguém, não. Eu noto que está solta. Olá. Olá, olá. Mas aqui cumprimentamos toda a gente, ok? Ok, claro. Olá, boas. Olha aqui para isso, cuidado. Ih, com um cara que cheira à jardinagem, o que é isto? Cheira-me a ganza! Vocês andam aqui a fumar ganza? Com a vossa idade? Vês de andar em casa a estudar, vocês tepicias? Não estou aqui, ó, todos ao mundo, que esta merda! Que cheira à sovaco? Ganha, senhor padre. Jesus, estamos graças, não. Posso pôr isto na internet, no Instagram? Não, não, ó senhor padre. Ai, vou pôr, vou. Pelo amor de Deus. É aqui só uma fotógica. Não faça isso, por amor de Deus. Olha que depois você vai ter problemas. Pois, ainda não tenho conta. Ó, Keito. Diz. Não dá para fazer parte do grupo. Tu achas que é assim? Ó, ó. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus. Olá, senhoras. Está tudo bem aqui? Vamos ver, irmão. Olha, e é mesmo. Pensei que ele ficava só sem mão. Diga. Se a chefinha não for embora, não precisa de nada. Eu estou aqui, não se preocupe. Não, eu vou fazer, eu vou... Eu vou ficar muito em breve ainda. Caputo, comboio, o que é isto? É tudo em cima dos outros. Bom, boas. Boas. Ai, nossa senhora de Cristo, nossa senhora de Cristo. Sim, senhora. Então queres que você mande aqui nisto? Uhum. Ok, muito bem. Senhor. Até aí porque é que sentam todos na mesma cadeira? Não, não. Isto está a várias, ó. Não está a ver. Estou, claro. Estou no chão. Sai daí, também. Sim, senhora. Então a senhora é uma drogada de merda, não é? Não, não, não. Não sou. Não, isso. Aham. Eu sou a minha chenuguito. Está a entender, senhor. Ah, do carcanhol. Estarás andando à carcanhol. Eu vi logo. Eu vi logo. Eu vi logo. Olha lá, posso entrar no grupo? Para, para. Ah, ah. Você acha que... Estou a brincar. Estava a... Estava ali a trollar como aquele gajo. Tu não estás a gravar, não? Eu não. Não? Pronto. A ti, eu devia estar aqui de máscara, não é? Pois. Tu tens Tinder? Não, eu não lhes disse. Ah, caralho. Pois é, que eu ouviu-se uma safra e me estarei agora ao Tinder. Está aqui uma menina. Ah, onde é? Espera aí. Uma menina? Sim. Venha aqui que eu vou lhe apresentar um senhor muito simpático. Rapaz, eu já sou comprometida. É, não diga aí. Ih, olha, calha bem de seres comprometida. Calha bem de seres comprometida, porque assim... Alto aí, para aí. Porque assim só tenho que ir contra um. Não me preocupes. Uma relação com mulheres, claro. Fotoprofilo, é? Espera aí que tira já aqui uma foto de perfil cheio... Como é que eu... Isso, que cheiro de herbácea. Ah, da galera. Opa, está a detetar, está a detetar. Oh, mulher, o que é que é que eu faço? O que é esta merda? Oh, 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 oh. O que é isto? Ah, estamos de enganei-me. Ah, foda-se. Acho que eu já faço para a fraça disso. Cara, está a ver, caralho. O pobre não sabe trabalhar com ela. Epa. Epa. E com o cara, está aqui uma misturada. Eu devo ter feito merda aqui na aplicação, não. Diz de estar-me a apanhar tudo. Ai, já me fodi. Então pá. Foda-se. O que é que eu fiz aqui na aplicação? Estava a apanhar tudo. Me ajuda. Estava a apanhar boi-vaca. Então, ai. No Tinder, caralho. Só quero apanhar... Apanhar cabritas. Isto não é um pasto. Deve estar no fit em rato. Com o caralho. Porque essa aplicação faz o reconhecimento facial e adapta melhor às suas qualidades e gostos. Olha, estou calhar bem que está aqui a Bia do Cinho. Bia do Cinho. Está aqui o Dillers. Viva, caralho. Viva! Margarida Gingers. Netflix e música. Estou-te a ver. Oh, caralho. Tatiana Antunes, a Cavaleira. Ei, espetáculo. Jéssica Cheirosa. Solteira, solta para o combate. Esta quer, caralho. Ei, espetáculo. Estou, pai. Grande nome, grande nome. A procura da minha alma gênia, minha área. Netflix e literatura. Estou-te a ver. Estou-te a ver se os óculos que não me engatam, não é? Eu? Sim, senhor. Até pois. É só se elas não quiserem. Ih, com caralho. Tudo que vier à rede é para isso, não é? Epá, está apanhando o teu homem. Fô. Que é isto? Procura o homem para ter uma aventura. Silvia. Anda. Com caralho. Estamos só aqui a aparecer. Estamos aqui a aparecer muito MC, caralho. Olivia, vai. Ronda. Oh, caralho. Eu sou uma pessoa boa, linda e imersiva. Ai, ai, ai. O que é que tem de ter a voz ativa? Qual é a ideia, então? O objetivo deste jogo não é falar com as pessoas. Não estou a perceber. Eu sei que tenho a voz ativa. Ah, espera lá. Vocês estão-me a ouvir agora? Está permanente o quê? Ah pá, vocês. Porquê é que me estão a trollar, mano? Vês? Eu é que estou a carregar, caralho. Espera bem que não. Não, mas é que não deu-te contar agora. Não, mas não está ativa. Oh, oh, oh. Olha lá, estás movido, oh carneiro. Oh. Oh, homem, não falas. Oh, panhonhas. Bom, só com minutos. Obrigado. Então. Bem, pelo auricular deve ser PJ, de certeza. Mas RR à voz o quê? Oh pá, vocês estão todos fodidos. Bom, vocês têm RR aos olhos. Tenho que pôr óleos, caralho. Olá. Quando eu falo, carrego, olhem lá. Ah, 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 ah. Então, só agora é que está, porque eu estou a carregar. Oh pá, já visto onde é que estamos metidos. Então, mas tu estás maluco para aqui ficar, ou não. Tu estás maluco para aqui ficar, ou não. Ah, não cheira a jardinagem ao pé de ti, nem sabia se era de erva ou suor. Oh, caralho. Já perdi, foi a carlete, caralho. Cheio de carcanhola, ainda me safava aqui. Com carangas, entra ali noites, já sai dia. Deve vir toda a samboada do cheiro. Oh, carlete. Ih, com caracas são tantos. Ai, Jesus. Já viste, padre? O que é que a gente faz na nossa vida? Eu já não sou padre agora. Vigamos ali de bolaga. Pai, isto vai haver confusão. Brancos e azuis. Ui, vai dar treta. Ai, são dois gangos. Oh, caralho. Tu és dos brancos, vai lá. Olha, qualquer coisa eu sou bicho, vai lá. Olha, qualquer coisa eu sou bicho, vai lá. Já ouvi dizer que ia haver aqui uma luta de gangos, contrataram para ser júri. Portanto, eu pedia para vocês alinharem ali para aquele lado. Ah, então já me enganaram. O que é que eu vim aqui fazer? Ok. Está bem, pronto, então desculpem lá. Desculpa, padre. O que não são? E este? Cota que gabardinho, pastor. Ah, pastor, não pode dizer. Não, não. Só fui buscar a minha carteira. Fui buscar a minha carteira, Carlete. Chamais, chamais, chamais. Qualquer boleia para baixo, o resto ali vai voar tudo. Ah, melhor, é. É melhor, boleia para baixo. Estou a ver que se vai dar merda. Está aqui um problema, eu não estou habituado a isto. É muita potência, mano. É muita potência. Oh, prima, empresta-lhe o carro. Empresta-lhe o carro. Ah, atenção. O que ele tem seguro, tem tudo. Mas não é para estragar, ok? Aquilo custa dinheiro, pá. Oh, pá, me preocupe. Deixe-me limpar-lhe o carro. Oh, Carlete, não é preciso. Espera aí. Olha, oh, Carlete, dás-me o teu número. Dás-me o teu numercito, não? Para a gente falar? Hã? O que é que achas? Não posso ser casada, senhor. Ah, estou... O que é? Ai, o caralho. Quem é ele? É o meu marido. Mas como é que ele se chama? Eu só o conheço. Boogie Man. Ui! Já estou a ver o filme. Sabe que eu sou padre, certo? Já se lá foi conversar três ou quatro vezes, por traição. Mulheres e orgias e coisas, maluquices que andam sempre para o feito. Aqui não há nada a ver. Põe, não, não. Põe, define, olha para o tempo. Olha o que chove e os chinelos. Tu é que sabes. Olha, tu é que sabes. Posso levar os teus de carro? Pode. Onde é que eu deixo depois? Venho cá trazê-lo? De qualquer lado. De qualquer lado. Ok, combinado. 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 Até já. Até já. Ei, caralho. Foda-se um elétrico. Está um... Está um Mustang, caralho. Está um Mustang. Foda-se, adoro-te ao Carlete, caralho. Ei, deram um Mustang para as mãos, caralho. Isto é o baquete, caralho. Obrigado, candidatos de cabalo. Foda-se. Mustang e tudo, caralho. É, caramba, é um Mustang. Até acertaram, caralho. Como é que é, só filho? Estás fixe? Estás fixe, estou fixe, pá. É isso que é preciso, pá. Estás fixe, tu? Estás fixe? Também estou fixe. Obrigado, pá. Isto não tem a gota. Ah, me fodi. Onde é que eu vou meter a gota aqui? Ah, uma bomba. Esse é um precedente. É o elétrico. É elétrico. Ah, isto é elétrico, caralho. Vou ter que o carregar, pois é. Um bom abraço. Tchau, tchau. Foda-se, que puta, caralho. É um puta Mustang, mano. Dei-lhe propósito, foda-o. Epá, isto está demasiado. Queres ver o que vou trocar o meu por este? Ai, ai, ai. Será que é assim na vida real ou é só no jogo? Ai, isto tem um pau do caralho. Mano, que loucura. Mustang, confere. E aí, a mãe. Ai, Jesus, o que é que eu vou dizer? Calma. Calminha. Ai, a mãe. Jesus, só o Tessy já julharia com guarda-chuva. Saltar isto com guarda-chuva já. Opá, já que estou aqui, vou mesmo aproveitar para me divertir. Mas eu tenho que ir para onde? É um motel. Vai ser lindo, vai. Fui venido do BR, pá. Três dias. Por ser lindo demais, ser bonito. Ih, maldona. Não acredito. Maldona feita no Minecraft. Minecraft. Ai, o caralho. Uma não, duas. Olha, era o que eu precisava. Para não andar aqui sempre a abraçar. Olha. O CTT, caralho. Eu fui carteiro. Eu fui carteiro. Eu fui carteiro, caralho. Comprei o meu primeiro computador com os cor... E com as pessoas com os correios. Andava de moto, viste? Dá valor à profissão que tens, pá. Só que tu vais nesse cabelo de merda e eu vou num Mustang. E aí, o carro está tudo borrado aqui. Porra. É, por assim, não é rigoroso. O que é as tartolas? O que isto é, a buzina? É ali aquele Mercedes. Ali, eu preciso mudar os pneus do Mercedes. Boas. Vim apanhar duas donzelas que estejam preparadas para uma abogando na aventura. Oh, diabo. Oh, caralho. Ui. Só duas. É só entrar. Não. 3,67. 3,67. Não, agora vou andar. Se a gente não brinca que eu não vou andar num machê. Num machê. Chê, machê. Ou machê. Olá. É o machê, machê. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É preciso ser carcanhol. Isto é o Elétrico. É preciso ser carcanhol. Pois é. Não se vê nada disto. Ah. Olá. Ora, boas. Olá. Boas, boas, boas. Hoje está tudo bem? O que andas aqui a fazer? Um orgulho está durante a sua presença. Sinta-me lisonjeado por estar para si. Incrível. Oh, primo. Tu não estávamos no Brasil aí há uns dias? Meu Deus do céu, pá. O que é esse merda desse merda desse merda? O que é esse merda desse merda? Meu Deus do céu. Já, já voltei. Meu Jesus. Obrigado. Pô, não me queres dar um carro, puro? Eu. Eu dar um carro. Dar um carro. Não tenho vitas de carro emprestado, pá. O que é que este maluco me está aqui a fazer? Sai da minha viatura. Sai da minha viatura. Vou-te. Vou-te processar. Não podes, não podes, pá. Sai da minha viatura! Sai da minha viatura! Olha ali para aqui o vidrinho. Ou sai da viatura. Quer vir ao picão-se, quer vir ao picão-se. Eu vinha para aqui para apanhar duas donzelas que eu vi aqui. Eu vim aqui para que elas aqui estavam. Elas não quiseram entrar? Não queriam fazer uma autoestrada, o maluco. Queres ir a picar a autoestrada a 20 paus? As donzelas só entram. Sim. Querem fazer limpeza ao carro. E tens que pagar. Então não há problema nenhum. Deixa entrar aqui as donzelas faz sabor nesta viatura. Não, primeiro temos que limpar. Ah, limpa-se, claro. Vou encostar aqui o meu carro. Estou com as donzelas, ainda limpam. Olha, olha. Faça a favor. Oh, faça a favor. Ei! Então, amigo, tudo bem ou quê? Oh, caralho. Está tudo. Está tudo? Eu vou-me apresentar. O meu nome é Helder Conduto. Estou na vossa família por encavação, desde o momento. Estou mais ou menos, não é? Não é, Yara? Estou mais ou menos. Antes fosse, não é, Yara? Antes fosse, pois é. Estou só aqui porque tenho dinheiro. Sou dono deste aeroporto e então organizei aqui uma visita para nós três. ou tenho uma apaixoneta aqui pela Yara já há algum tempo. Elas só levam-me conhecer, na verdade. Estou welcome. Fico de ti. 1971